oi tudo bem com você eu sou o rio mar bruno do programa rio mar bruno e no vídeo de hoje eu vou tá fazendo aí a colheita de algumas sementes de alho nira você vai acompanhar comigo aí como que eu vou fazer para coletar as sementes e depois deixar essas sementes aí prontas para serem plantadas num outro local acompanha o vídeo hoje eu vou estar mostrando para você como fazer a colheita de sementes retirar sementes aí do nira o nira é esse alho aqui que é um alho japonês é chamado de alho né japonês e aqui ele está já dando semente ele já está dando sementes aqui tem esse teve as folhas né e agora já está dando as sementes e o que a gente vai fazer hoje é colher essas sementes aí colocá-las para secar e levar e ir em outro local para colher é super simples super fácil você vai dar uma esfregadinha assim na mão pega o cachinho ali esfregou ali ó vai vai sair é quase como dá uma leve batidinha às vezes você tem que ter cuidado quando está colhendo uns pode bater no outro e fazer com que caia já eu vou colocar essas sementinhas olha ele aí ó vou colher só algumas algumas aí as outras eu vou tentar fazer com que com que elas fiquem aí olha ele estoura aqui olha ele estoura aqui e derruba as sementinhas aí e esse daqui é o nira é o nira muito bom para você fazer refogado aí com com ovo aqui colocar no omelete fica uma delícia e aqui então tá as sementinhas do nira que eu que eu coletei vou deixar nesse potinho aqui vou deixar um pouquinho no sol aí para secar e depois vou guardar elas aí depois vou guardar só para dar uma secada porque teve chuva aqui né e só para evitar aí que eu guarde elas e mofem é importante você fazer esse quando coletar as as sementes fazer a secagem dela é no sol aí para evitar essa questão da do mofo né que ou que a germine antes do do tempo antes que você queira que ela realmente germine olha aí ficou a tarde inteira as sementes aqui no sol o sol já se caiu e esse é o resultado que eu tive aí as sementinhas são essas mais negras né mais escuras tem algumas que eu coloquei elas ainda estavam verde acredito que elas vão secar ali ainda e tá aí agora é só guardar para a próxima etapa aí que é o plantio num novo local essa que são as sementes do alho nira esse então foi o vídeo de hoje aonde a gente fez aí a coleta aí das sementes né do do nira do conhecido como alho japonês aí o nira e ainda tem algumas sementes aqui ó olha só a gente já coletou bastante ainda tem algumas sementes aqui algumas eu vou deixar que caiam para que brote novamente aqui e se você tem o nira plantado aí na tua casa experimento fazer é ele com o ovos no misturado no meio do omelete fica uma delícia Obrigado por ter assistido até aqui e antes de você ir embora confira essas sugestões que eu preparei para você o programa rio mar bruno curiosidades aventuras notícias e informações